Triste sentado aqui neste jardim, Olha assustado em volta de mim, Só borboletas, borboletas, São borboletas que beijam as flores, Formando nuvem de asas multicores, Sobre minha cabeça, borboletas. Borboletas, borboletas, Sobre minha cabeça, Elas aumentam a minha ilusão, E tomam parte em minha solidão, A todo instante, Também me trazem lembrança de alguém, Da borboleta que era meu bem, E que estás tão distante, Borboletas, 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 Ela está tão distante, Ó borboletas, parem de voar, Porque agora resolvi contar, Por que sou triste assim? É que alguém que eu tanto queria, Volou pra longe, eu nem mesmo sabia, Que era uma borboleta, Borboletas, 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 Era uma borboleta, Mas não você pode ir agora, Mas não era uma borboleta, Porque agora a borboleta, E que vocês.. Amém.